Sra. Deputada, de forma muito clara, naturalmente que rejeitamos e rejeitamos o caminho dessa orientação. E vamos lá por partes. Quem tem que falar claro e de forma transparente é a iniciativa liberal. A iniciativa liberal não pode é querer ficar com o melhor dos dois mundos, que é dizer que baixa impostos, aliás talvez o melhor de três mundos, que é que baixa impostos para os escalões mais baixos, mas que por um lado não diminui impostos para os escalões das pessoas que pagam, que têm rendimentos mais elevados e que no fim ainda preserva a receita fiscal. Sra. Deputada, pode ter certeza absoluta, ninguém que esteja a ouvir em casa acredita minimamente no que está a dizer, porque só mesmo no dia 13 de maio, ou então no 1º de abril, porque aquilo que a Sra. Deputada propõe é pura e simplesmente uma impossibilidade. E deixo-me começar por partes. Se eliminar os cinco primeiros escalões do IRS, convém não esquecer que as taxas são taxas marginais que se explicam nos escalões de cima, significa que no 5º, 6º, 7º, 8º e 9º há uma fortíssima redução da tributação. Bom, mas se a política da Sra. Deputada é diminuir a tributação sobre os rendimentos dos escalões mais elevados, diga-a também. E se para a Sra. Deputada não ter nenhuma perda fiscal, e se diz o seguinte, não, eu quero acabar com os cinco primeiros escalões, mas não quero ter, mas não vou ter perda fiscal, vou ter a neutralidade do sistema do IRS. Bom, Sra. Deputada, então tem que assumir o seguinte, é que acaba com os primeiros cinco escalões, mas chega ao 5º, 6º, 7º, 8º e 9º e duplica por 2 as taxas existentes. E vá dizer ao seu eleitorado que o vai fazer, mas faça-o de forma transparente e clara. Aliás, façam até uns cartazes. Iniciativa liberal, cá estou eu pelo aumento de impostos. Não pode dizer o que está a dizer, porque o que está a dizer é que verdadeiramente não é nem verdadeiro, nem transparente. E vamos agora à questão do aumento da receita fiscal durante este ano. Sim, haverá aumento dessa receita fiscal, mas está reconhecido no orçamento, está reconhecido no orçamento que nós teremos um aumento da receita fiscal de 2 mil milhões de euros. É este o valor que está previsto. Sra. Deputada, mas a Sra. Deputada esqueceu-se de abrir a parte inicial do orçamento. Eu já lá irei onde a Sra. Deputada quer ir? Já lá irei onde a Sra. Deputada quer ir? Não. Sra. Deputada, o orçamento reconhece um aumento da receita fiscal, que tem duas vias. Quer a atividade económica, o produto. É bom não esquecer que o que está previsto é um crescimento do produto de cerca de 4,7%, o que é muito significativo. Aliás, estará a par dos melhores anos relativamente ao crescimento económico, se se mantiver. Tem também a ver com a dinâmica do emprego e tem também a ver com a dinâmica dos preços. Mas na primeira parte do relatório do orçamento tem um outro quadrinho, que é um quadrinho que explica muito bem. São as medidas de mitigação relativamente à crise. E que as medidas estão orçadas em 1.800 milhões de euros. É que esse aumento da receita tem um destino. O aumento da receita tem um primeiro destino. Depois, e esse destino é mitigar os efeitos das crises para os mais desfavorecidos. Depois diz a Sra. Deputada, não, não. Mas há agora uma receita adicional por cima da receita que vai aparecer. Oh, Sra. Deputada. Sra. Deputada, eu baseio-me e trabalho na base da melhor informação e das melhores projeções disponíveis. Não invento. Quando? Sra. Deputada, não, não. Não abano com a cabeça. É porque... Não, Sra. Deputada. Não, está bem, Sra. Deputada. É. Está bem. Mas sabe que sobre atualização de previsões, eu quero ver se a Sra. Deputada não vai ter que fazer alguma correção daqui a algum tempo sobre as suas previsões. Porque eu baseio-me sempre nas melhores que conheço em cada momento. E a verdade é que as projeções que é que estão quanto a crescimento e inflação foram ditadas pelo Banco de Portugal e pelo Conselho de Finanças Públicas. São rigorosamente as que tinham previsto no momento em que nós fizemos a entrega do orçamento. E se a Sra. Deputada não pode negar. E por isso convém, aliás, não se entusiasmar muito para ajuda ao seu discurso com uma projeção do momento que é para depois não ter que vir fazer o marcha atrás e dizer, olha, afinal, a minha projeção é outra quando, por alguma circunstância de um clima tão incerto que nós vivemos, poder ter que mudar de opinião. E por isso, falar com transparência, com rigor, com verdade sobre as opções é uma obrigação de todos aqueles que têm responsabilidades públicas e nós cumprimos-lo e era bom também que a iniciativa liberal falasse claro. Muito obrigado.